Lembro do dia que marcamos um encontro e eu te levei pra sair E nunca mais você saiu da minha vida e eu sou louco por ti Naquele instante deu a luz ao nosso amor, é impossível esquecer Guardo detalhes dessa noite fascinante que eu passei com você Peguei o show e garanti, mesa de vazio, clima de toque, troço Tô ouvindo voz e violão, e malo da canção, do clipe de cima, dançinho Peguei o show e garanti, clima de beijinho Ouvindo voz e violão, e malo da canção, dançando a carreginho Vendo LALAIA, 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 L Vou pegar emprestadinhozinho, tá? É em casa. Pagodinho, vai. Dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de papel barato, espelho forçado e um recado seu. Uma paixão de contos literários, você é a Julieta e eu sou o meu. Eu vou proibir esse giro que faz bem. Você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanho. Inventando sempre uma desculpa estranha, pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para por favor, tô falando sério, pra que se apressar em revelar o mistério. Se existe sentimento, não é anotério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém. Vamos lá! Vamos lá! O show bem que continua... Você já começou a dar um vazio que a gente combinou, né? Que era só você que ia cantar. Meu Deus!